Um motociclista ocasionou um acidente de trânsito no cruzamento da rua Jamari com a avenida Macapá, no bairro São Cristóvão, ao avançar a preferencial. O carro trafegava pela rua Jamari sentido ao bairro Boa Esperança, enquanto que o motociclista seguia em direção à escola CDA. O motociclista ficou bastante ferido. Com um forte impacto, a dianteira do veículo ficou desta forma, parcialmente destruída. O condutor da motocicleta sofreu várias escoriações e fraturou uma das pernas e foi encaminhado ao hospital pelo corpo de bombeiros. Como estava próximo à delegacia de polícia civil, a polícia técnica de imediato fez o registro do ocorrido. Em seguida, a polícia militar também compareceu ao local do acidente para registro de ocorrência. O motociclista, por sorte, não foi atingido por um facão que carregava na motocicleta. Os veículos ficaram bastante danificados. O motocicleta, por sorte, não foi atingido por um facão que carregava na motocicleta. O motocicleta, por sorte, não foi atingido por um facão que carregava na motocicleta. O motocicleta, por sorte, não foi atingido por um facão que carregava na motocicleta. O motocicleta, por sorte, não foi atingido por um facão que carregava na motocicleta. O motocicleta, por sorte, não foi atingido por um facão que carregava na motocicleta. Obrigado.